o cabeçote novo posso montar vamos conferir primeiro fala galera aí o cabeçote novo aqui o Porto olha aí Masterfix Porto Alegre vamos lá Porto mete ficha hein vamos dar uma olhadinha esse cabeçote novo a gente pode usar aqui já podemos colocar direto lá na caminhante do nosso amigo lá vamos dar uma olhadinha Ah mas tá trabalhando e nós vamos dar um pausa aqui no vídeo para fazer na longitude da transversal mas dá uma olhada aqui hein galera é montar e partir para o abraço para junto o cabeçote queimado de novo seguimos transversal já é feito com carinho né que é para não dar problema mas olha aí galera pode ver que ele apresenta problema na longitudinal e na transversal é tão infelizmente esse cabeçote aqui a gente não vai ter condições de colocar ele sem retificar novo é mas mesmo assim nós vamos ter que retificar para mim pega bem em cima da câmera tá que problema é mas monta assim galera olha só olha olha só olha olha só monta assim e infelizmente é montar e daqui a meia dois meses junto com a pessoa tá queimada de novo agora nós vamos retificar o cabeçote e depois eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou o que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL